Para mim é um dos fatos mais bonitos que existe. Senhor do Livramento Livrai-me deste tormento Dia não virá tantos dias Partiu zangada comigo Deixou-me o retrato antigo Que me aquece as noites frias Partiu zangada comigo Deixou-me o retrato antigo Que me aquece as noites frias Senhor, aqui o pensamento Corre volós como o vento Uma das estradas ao céu Fazer crescer os meus dedos Para desvendar os segredos De um céu que não é só meu Fazer crescer os meus dedos Para desvendar os segredos E um céu que não é só meu Olha aí uma voltinha ao pígado Um céu que vem E um céu que vem Um céu que vem Para desvendar os meus dedos E um céu que vem E um céu que vem Comenta a minha vida A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL